Quinta ao vivo Quinta ao vivo A fé, como o senhor já diz A fé é a certeza das coisas que não se veem Que são de fatos que se esperam Fé Eu vou falar de fé Muitas vezes a gente Procura as coisas Como o senhor tem falado Algo que a gente possa tocar Mas a fé é algo que a gente não vê A gente tem que ter a fé no senhor E eu, a fé assim Eu sempre fui muito de buscar o senhor De maneiras erradas Não sabia maneiras correta Mas Quando eu aprendi Como diz na palavra em Mateus 6,33 Que buscar em primeiro lugar O reino e as outras coisas O senhor acrescenta Comecei a buscar o senhor E o senhor começou a fazer a mudança na minha vida Porque a mudança é de dentro para fora Muitas vezes a gente não vê essa mudança Como foi falado É como a fé A gente tem a certeza Que algo está acontecendo Porque Por testemunho de vida Porque eu era O meu ânimo era muito Eu era muito alterado Eu não media palavras Eu me expressava Na frente de todo mundo E o senhor veio mudando isso Dentro de mim Dentro da minha família E eu creio assim Que se o senhor não tivesse me resgatado Hoje eu já teria Me separado Porque Eu agredia a minha esposa Eu fazia muitas coisas E isso tudo Eu vejo que Tinha na minha família E eu dizia Eu não quero isso para mim E eu vejo que Por uma força maior Isso acontecia comigo Não porque eu queria Porque como a gente fala Eu não vou bater em quem eu amo Mas Para ver o domínio que tem Esses bichos na gente Então Eu comecei a buscar o senhor Através do nosso presbítero O senhor me oportunizou Ele me resgatou Eu tinha parado De frequentar a igreja Eu era de denominações Mas por certas Coisas que aconteceram Eu deixei de ir Mas como eu disse Eu sabia que o senhor Sempre foi comigo Sempre estava comigo E Aí eu disse Não, eu vou parar de ir Por N situações E aí um dia Eu estava na avó Da minha esposa E aí apareceu Eu já tinha ouvido Falar no Jefferson Que é o presbítero Da igreja de Caxias do Sul E aí apareceu ele A Lore Ali na casa da avó E aí a gente fica Meio ressabiado Porque Ah, pastor E aí A gente começou a conversar E tal E aí Eu e minha esposa Estavam ali Eles começaram a compartilhar Com a gente E tal E eu contei Nessa situação Que eu tinha parado De ir Mas que eu acreditava No senhor Que eu continuava Acreditando no senhor Porque Eu sabia que o senhor Continuava me abençoando Porque ele tinha Um propósito maior Que era me trazer Para essa casa E aí a gente começou A conversar E tal E a gente viu Que a gente estava Sobrecarregado ali E aí Eu e minha esposa A gente se desabafou Começamos a chorar E naquela hora O senhor me convenceu Que eu tinha que acertar Com ele Porque eu era Eu vivia só Com união estável Com a minha esposa Eu não era casado Perante a lei do senhor E naquele dia O senhor me convenceu A estar A estar Acertando isso Perante o senhor E isso Aí conversemos Com o Jefferson E naquele mesmo dia A gente foi lá Acertou as coisas E aí Logo depois O senhor O senhor me abençoou A minha esposa Já estava grávida E aí então O senhor veio Com aquela filha Para abençoar Essa atitude Para ver que Eu já tinha outra filha Mas essa veio Com a benção No senhor E aí O senhor começou A fazer a obra E como a gente Não vê Eu digo que assim Eu mudei muito Porque o senhor Entrou para dentro Eu não posso Nada de mim mesmo Mas se eu me alimento Eu vou expressar O Cristo Então eu vejo Que assim A fé É a certeza Das coisas Que não se veem Porque Essa obra Que o senhor Começou a fazer Ele ainda está fazendo Eu vejo que assim A parte maior Ele já fez Agora os acabamentos E muitas coisas O senhor Tem que tirar para fora Para a gente ver O que tem ali dentro O senhor Cria arranjos E eu vejo que assim A obra do senhor É maravilhosa Porque A gente não vê Mas a gente tem a certeza Que o senhor está agindo Que o senhor está fazendo Amém? Amém E glória a Deus É porque a fé A gente precisa ter E aqui em Romanos 8 20 24 Romanos 8 e 24 Porque na esperança Fomos salvos Ora Esperança que se vê Não é esperança Pois o que alguém vê Como o espera Mas se esperamos O que não vemos Com paciência Com paciência O aguardamos Amém? E um pouquinho antes Aqui em Romanos 7 O mundo está compartilhando A natureza Pecaminosa Eu vejo Que todos temos Todos aqui E você que nos ouve Também tem Uma história Teria E hoje um testemunho Para falar também De coisas Que fez e não queria fazer E eu vejo Que está escrito Aqui em Romanos 7 Porque eu sei Romanos 7 18 Eu sei Eu sei Que em mim Isto é Na minha carne Não habita Bem nenhum Pois o querer O bem Está em mim Não porém O efetuá-lo Não porém O efetuá-lo Então não tem Como eu fazer Sem Jesus Não tem Porque pelo braço Eu vejo Muitos irmãos Obviamente O trabalhar de Deus Vai acontecendo Na nossa vida Deus vai expondo Como o irmão falou Vai vindo para fora Porque se não vem para fora A gente não identifica Muitas vezes Então Deus expõe E eu vejo assim Para combater A gente precisa de um alvo Então a gente Precisa seguir Prosseguir para o alvo Que é o Cristo Mas o Cristo vai arranjar As situações Para limpar cada um de nós Para nos preparar Para a grande festa Das bodas Em nome de Jesus Do Cordeiro E Deus também Diz na palavra Que ele nos escolheu Então Glória a Deus E Deus disse Que escolheu As coisas loucas Deste mundo Para confundir As sábias E se não fosse assim Eu também não estava Na igreja Oh glória E eu glorifico a Deus Que Deus está Trabalhando na tua vida E obviamente Textificou Nesse arranjo Nessa nova fase De você Com a tua amada esposa Viver o Senhor Viver o Senhor Inclusive na prosperidade Do Senhor Com essa criança Que Deus mandou Nesse mesmo momento Mas eu deixo aí Para nós compartilhar Um pouquinho mais No segundo bloco Quando o irmão Traz para nós Mais de arranjos De Deus Testemunhos Que Deus fez na tua vida Amém? Já já voltamos Para o segundo bloco Amém Quinta ao vivo Amém